Precisa de um pouquinho de cor para acender um cantinho do seu jardim? Cróton, teu problema é dentro de casa? Tá precisando de uma plantinha maior, mais arbustiva para perto da janela? Cróton, não, é só o pleno teu problema? Cróton, verdinho, hoje você vai conhecer uma das plantas mais flex que existem na jardinagem que decora tanto ambiente interno quanto ambiente externo, vai no vaso, vai no canteiro, aguenta claridade e sol forte. Tem folha laranja, folha roxa, amarelo com verde, só verde, fininha, redonda, bem estreitinha. É a loucura do dossiê do Cróton. Seja muito bem-vindo ao Momento Crotolândia. Uma das coisas que eu mais gosto numa planta é quando ela consegue resolver várias tretas. O Cróton funciona num ambiente assim, que nem esse da estufa que a gente está, só com claridade, para você colocar na sala, perto de uma janela, tem em potes pequenos e tem em potes maiores. Você consegue colocar num vaso em cima de uma bancada, de uma mesa, de um aparador, mas também consegue colocar no chão uma planta vistosa para chamar atenção e parecer uma arvorezinha. Por outro lado, se você tiver paciência, verdinho, dá para ir pouco a pouco, reacostumando o seu Cróton a um ambiente de sol forte. Então, ele também vai funcionar como uma arvorezinha dando oi para o seu quintal, lá onde bate sol o dia inteiro. A variedade de folhas também é um chamariz. Então, hoje, a gente veio gravar diretamente dentro da estufa da Magna Flora, que é o maior produtor de Crótons do Brasil. Só lembrando, esse é um dos nossos vídeos feitos em parceria com o Velho em Olambra. Então, não adianta bater na porta da dona Magna Flora e falar que você quer um dos vasos que você viu aqui, porque não pode ser comercializado direto ao consumidor final, nem para você, nem para mim. Então, você vai pegar o nome do Cróton que você gostou, tipo esse aqui que é o Petra, ou esse aqui que é o Ginga, ou qualquer um desses lindos que a gente vai legendar ao longo do vídeo, e também vai deixar aqui embaixo na descrição, bate na porta do Pet Shop, da Floricultura, do Home Center, do Garden, do hipermercado e fala, quero esta variedade que a Carol mostrou. Por que vocês não compram do Velho em Olambra, entendeu? O poder de pressão é nosso, nós consumidores é que temos que dizer qual variedade nós queremos que seja vendida no lugar em que a gente está, que o pessoal dos Gardens não ouça a gente, entendeu? Um jeito muito mais inteligente de pintar, de criar uma escala cromática dentro do seu canteiro, dentro do seu quintal ou mesmo dentro da sua casa, é trabalhar com folhagem que tem cor. Por isso que a gente está aqui mostrando um pouco do potencial dos Crótons. E repara só que não é apenas a cor da folha o que muda. Tudo isso aqui que você está vendo na minha mão é a diferença de cor da mesma planta. Todas essas folhas são do Croton Petra. É impressionante. Na mesma planta você vai ter folha mais clara, folha mais escura, mais verde, mais rajada. Não tem uma folha igual a outra. É muito impressionante. Mas você também pode ter diferença de formato. Olha que folhinha fininha, todinha pintada. Isso também é Croton. Assim como essa aqui é torcidinha. Ou aqui do meu lado, essa que faz um cabelinho. Então, presta atenção, verdinho. Quando você está fazendo composição, você vai tentar fazer um mix esperto. Para montar um jardim igual um profissional, você não utiliza apenas cor como elemento ou tamanho como elemento. Você utiliza como elemento também o formato da folha ou o formato da planta. O tipo de maciço que ela cria. Você cria um efeito. E aí, este tipo de textura destaca o que tiver de textura lisa ou de folha larga e grande que tiver por perto. Os Crotons são plantas tipicamente tropicais. São nativos da Indonésia, da Austrália, da Malásia, das Ilhas do Pacífico. De lugares quentes e úmidos. Ou seja, caíram que nem uma luva aqui no Brasil. Mesmo quando está quente, eles estão felizes. Quando chega o nosso inverno, eles continuam bem. Aliás, é no inverno que eles dão flor. Pois é, essa planta super maravilhosa, além de tudo, dá florzinhas. Aqui tem um com um rabinho todo maravilhoso. E são espigas de floração sequencial. Esses tufinhos, esses pompons que ele está fazendo aqui, não abrem todos ao mesmo tempo. Começa a abrir de baixo, na parte da pontinha ficam essas bolinhas. E depois, quando os de baixo estão começando a secar, os de cima já estão com pompons. E aí eu já aproveito para te convidar para se inscrever aqui no canal. Porque este é o canal que mostra, dentro das estufas, com as dicas profissionais, como é que você mantém a planta bonita na sua casa. Combinado? Ativa o sininho, vai. Os crótons podem chegar a 3 metros de altura, mas você vai comprarzinho. Esse é o menor tamanho que você vai encontrar no Garden, na floricultura, que é o pote 17. Esse tamanho de pote aqui tem 17 centímetros de boca, por isso é chamado de pote 17. Todas as variedades podem alcançar 3 metros de altura, mas isso não significa que vai crescer tanto assim na sua sala. Quanto mais sol ele recebe, mais compacto ele fica, as folhas ficam menores, ficam menos brilhantes, mais opacas, e a planta demora para alcançar esses 3 metros. protegido assim, que nem aqui na estufa, ele fica com a coloração mais vibrante, cresce um pouquinho mais depressa, mas por outro lado, você tem também as folhas bem maiores. Então isso aí é uma manipulação que você eventualmente possa fazer no seu cróton. Como é que eu passo a planta que cresceu desde bebezinha, num ambiente assim, protegido, para o sol forte? Esse processo chama rustificação. Então você vai rustificar. Lembrar que a planta de sol forte é de sol forte, entendeu? Que ela não é uma planta de claridade. Esse é um processo que a gente faz pouco a pouco, leva meses para você reacostumar. Se você pegar o seu cróton que você comprou na floricultura, com o selinho da magnaflora, e tacar o coitado no sol, o que vai acontecer? Ele vai queimar. Aí você vai falar, pô, mas a Carol falou que ele aguenta sol. Aguenta, depois de rustificar, entendeu, verdinho? Então esse é um processo que você vai ter que fazer devagarzinho, ou se você quiser fazer desse jeito violento, saiba que você pode perder a planta. A gente diz que ela anda para trás antes de ficar bonita, entendeu? Ela vai ficar queimada, vai perder folha, vai ficar um pouco horrorosa para depois, depois do susto, né? Ela tomou um susto, meu Deus, quanto sol! O que é isso? Aí sim ela volta a produzir folhas novas. E durante todo esse processo, cuida para não faltar água, porque se além de estar torrando no sol, ele ainda passar sede, verdinho do céu, né? Aí não tem quem aguente. Os crótons produzem sementinhas quando a flor é fecundada. Isso aqui, ó, são cápsulas de sementes. Só que esse não é o jeito mais fácil de você reproduzir seu cróton. Eu sempre digo que quando a planta é lenhosa, primeiro tenta por galinho, porque vai muito mais depressa. Aqui na Magna Flora, eles são reproduzidos com muito cuidado para que não se perca a qualidade genética da planta. Por que a gente reforça isso? Quando você reproduz por semente, quando você reproduz de forma caseira na tua casa, com uma estaca, nem sempre dá certo. Aqui a gente tem, inclusive, algumas variedades que são protegidas. O nome, né? O tipo de genética que essa planta tem só pode ser comercializado pela Magna Flora, como por exemplo desse aqui, que é o cróton canarinho. Este cróton de folhagem completamente amarelo e verde que é a cara do Brasil, só a Magna Flora pode comercializar. Então, se você estiver encontrando alguma planta dessa que não tem o selo da Magna, já fica sabendo que é fria. Este bebezinho aqui, que foi reproduzido por estaca, tem dois meses, levou dois meses para ele encher de folhas assim. Mas, para ele chegar naquele tamanho pote 17 que eu mostrei, ele leva quase um ano. E algumas variedades de cróton são ainda mais demoradas, como é o caso, por exemplo, do cróton Picassos, que está aqui do meu lado. Cróton e coxonilha, ó, se amam. Mentira. A coxonilha ama o cróton e o cróton não ama a coxonilha. Se você tentar reproduzir os crótons em casa, é possível que eles peguem coxonilha. É aquele bichinho que pode ser só marronzinho, como uma verruguinha no caule da planta, ou então branco, grudento, soltando tipo um melzinho. Quando aparecer formiga no seu cróton, a culpa não é da formiga, a culpa é da coxonilha que acaba atraindo formiga. Então, fica esperto, porque é possível que surja, especialmente se você não adubou, né? Está esquecido de adubar, trouxe a planta do Garden, está há seis anos na sua casa, você nunca colocou, nem que seja uma colherinha de bocache, está lá teu cróton sofrido, né? Agora eu vou te ensinar quando já apareceu. Então, escovinha, detergente ou sabão de coco, detergente neutro ou sabão de coco. Vem com a escovinha, porque o cróton é bem duro e você vem tirando o grosso. Aliás, hashtag, pense como uma praga. Onde a praga vai se esconder? Lógico que vai ser fora do alcance dos predadores. Vai se esconder longe da joaninha, longe do passarinho. Então, vira a folha no avesso, levanta o vaso para você enxergar a parte de trás das folhas e conseguir passar a escovinha no lugar de difícil acesso. Dê um banho no seu cróton, chuveirada agora para tirar o excesso de sabão. Não vai botar ele de volta no sol com um monte de sabão porque vai torrar a folha, combinado? Molhou bem, limpou bem, deu aquela ducha, agora aprende. cálcio na adubação. Vale casca de ovo trituradinha, vale farinha de osso. Casca de ovo tem na sua casa e farinha de osso na floricultura, no Garden Center, na casa agrícola, tá bom? Outro problema bem comum que você pode ter com o seu cróton é fungo de raiz. Sabe por quê? Porque você molhou muito, verdinho. Ah, eu sabia que eu ia te pegar. Quando você molha demais, as raízes ficam encharcadas e cróton não gostam muito de raiz encharcada. Aí o que acontece com a planta? Ela começa a ficar assim. Aí a folha começa a aparecer manchada, começa a queimar a pontinha, ele começa a ficar chateado, começa a cair folha e você vai achar que é praga. Não é praga. Praga são bichinhos. Fungo, bactéria, é invisível a olho nu. É uma doença que você vê. É a manifestação da doença. Então apareceu rodela amarela, pintinha nas folhas, folha que tá caindo meio que à toa e você adubou direitinho. Já saiba, é água demais. Como é que rega o seu cróton? Do jeito que rega todas as plantas, verdinho. Pontinha do dedo, esfrega no substrato. Saiu sujo? Não molha. Pensa sempre assim, verdinho. Se a parte de cima tá saindo molhada, o meio do teu vaso tá encharcado. Se a parte de cima tá saindo só um pouquinho úmida, só um pouquinho suja, o meio do seu vaso ainda está molhado. Lembra, a gravidade vai deixar a água sempre do meio pra baixo. Se a parte de cima está seca, olha o pulo do gato, ainda assim, pode ser que o meio esteja úmido. Você viu que a gente veio descendo como se fosse uma escadinha? A lógica? E isso é mais verdade ainda, quanto mais alto é o vaso. Então, um truque. Esse vaso aqui é um vaso Verona da Vazarte. Aqui tem o Croton Bell, que é o que faz essas anteninhas aqui que realmente parecem um sininho. Olha só que bonitinho, tá vendo? Tem um rabinho, um rabicó nele com essas anteninhas. E eu usei o Verona bem vivo, esse é um vaso da Vazarte com um acabamento que eu adoro, pra acender a coloração da folha do Croton aqui em cima. Aqui fizemos o acabamento com o musgo esfagno, mas mais como decoração, porque você pode usar a casquinha de pinos, você pode usar algum tipo de palinha ou você pode plantar uma planta rasteira pra conversar aqui. Aqui a gente quis deixar um acabamento mais clarinho e tá o esfagno seco mesmo. O que acontece, Verdinho? Este pote do Croton Bell que tá aqui é um pote 24. Ele vem mais ou menos até aqui. Pra o vídeo, pra filmagem, a gente tá usando o vaso de cachepô. Eu simplesmente enfiei o pote aqui dentro. Carol, mas o que você fez com todo o resto do vaso? A gente colocou outro vaso virado de boca pra baixo. É um truque muito bom para ficar leve. Dá pra fazer na filmagem, mas dá pra fazer na sua casa, Verdinho. então é um jeito muito inteligente de você ter uma planta que não gosta tanto assim de raiz encharcada num vaso alto que normalmente encharca sem aumentar peso e evitando doenças na raiz. Entendeu? Que maravilhoso! Talvez você esteja se perguntando então que substrato que eu uso. Substrato para mudas é um excelente material pra você colocar nos seus vasos. O substrato produzido aqui na Magna Flora já é ótimo pro teu cróton crescer. Mas também vale dar uma forcinha pra ele uma vez por mês uma vez a cada dois meses com adubo. Além do bocache que eu vivo falando você pode usar algum adubo de liberação lenta como é o caso do Osmo Coat. Não usa os dois juntos. Ou Osmo Coat ou Bocache. Uma coisa que você pode fazer é alternar. Eu posso usar Bocache durante um mês dou uns dois meses põe o Osmo Coat dou uns dois meses volto pro Bocache dou uns dois meses humus de minhoca mais uns dois meses esterco de vaca mais uns dois meses volto pro Bocache entendeu? Agora que você já sabe tudo sobre o cróton anota o nome tira a foto da tela e você vai saber um a um qual é o nome que ele tem o nome de batismo no nome do pedigree pra ir até o garden e comprar o cróton que conquistou o seu coração. Verdinho ajuda a gente a divulgar como eu disse é você que impressiona o garden a floricultura o home center o pet shop ou o hipermercado combinado? Te encontro no próximo vídeo até mais.